A estação que não tiver humor, ela está capinga. É como diz aquele velho deitado, um dia é da calça, a outra é do calçador. São também 45 anos de humor, fazendo milhões de brasileiros rolarem de rir diante da televisão, com bordões e personagens que nunca saem da lembrança de telespectadores de todas as idades. Como é doce a secretária! Um programa de humor que passa num teatro com plateia. Eu vou posar nua. Eu sou uma mulher adulta, resolvida, tenho 5 anos de hemodiálise freudiana. Só passando pelo meu cadáver em decomposição. M-A-O-T-I-O-N-O! C-Cidilha I-N-SIM! Era tudo tão doido, as histórias que chegavam eram histórias tão estapafúrdias. O meu nome é Álvaro Boyle. Eu tenho 47 anos e nunca fui beijada. Mentira, mas que mentira! Mentira, essa mulher já foi casada com seu ladinho. Fala, bocada, mas o ladinho não beijava, pobre coitada. Humor anárquico, eu acho que era um humor surreal. Você é minha filha. Você vai ser adotada por mim. Vem pro colo do papai. A partir de agora, vou te chamar de bobo. Oi, papai, daí? Programas e tipos que hoje são parte do imaginário brasileiro. Capitei a vossa mensagem, refugente guru. De alcance imediato, fácil. Quadros que se tornaram hábito. Para com essa campanha, miserável! Ai, tem! As mil e uma fáceis de Chico Anísio. O Chico Anísio, se fizer exame de sangue antes de se maquiar, dá um sangue. Depois que ele botar o Alberto Roberto, se você for, o sangue é outro. Muda até o sangue dentro. O da Júlia, se eu sabesse que era para isso que você queria que eu visse, eu não teria vindo. Aquele pai de santo baiano, né? Acho! Impicionante. O pantalhão. É mentira, Tânia! Os personagens inesquecíveis de Jô Soares. Vinte e tantos personagens por ano. Caso se para, Caso se para, Caso se para. O empresário Antônio Hermírio declarou enfaticamente que não é candidato a presidente. O empresário Antônio Hermírio! O Antônio Hermírio! Antônio Hermírio! Antônio Hermírio! Antônio Hermírio! Me tira o tubo! Não, não, general. Aquele é candidato a prefeito de novo. Me tira o tubo! Não, faz aí! Me tira o tubo! A mágica de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Ali estava formado o perfil do Brasil. E que você sempre queria ser o quinto. É o preço 49 SPC do SIC barra 71. Até hoje eu brinco, é o Opsite, é o da poltrona. A grande família. O personagem do Linneu, eu acho ele muito parecido com o meu pai. Vai com o Mendonça, liga aí. Vai, relaxa, Linneuzinho. Se ele ligasse, ele disse que você está doente. Mas eu estou ótimo, Linneu. Ué, é só mentir, né, pai? Eu não minto, Bebel. As inovações hilariantes da TV Pirata. TV Pirata é uma coisa que não sai da cabeça das pessoas. Fogo no Rabo. A primeira novela brasileira sem Paulo Gracindo. Vai, relaxa, vai, relaxa, vai, relaxa. O programa legal. E a turma do Caceta e Planeta. Este aqui é o encontro do rio só limões, com o rio só cachaça, formando o rio caipirinha e deixando a população ribeirinha na maior água. Estamos nos aproximando do santuário do veado africano, também conhecido como Gazela, Impala ou Antílago. São tantos nomes. É uma sofisticação, outra escura. Que coisa! Aí, boiola! Ele é uma crônica bem-humorada da semana, né? Aí o moço pegou o aviãozinho, furou e jogou as bombas. Catapum, catapum, pou, pou. E comecei a encontrar muitos argentinos irritadíssimos com o negócio de sacanhar o Maradona. Caracoles, que pesadelo. Acho que eu bebi muita cerveja tabateara. Eles são muito engraçados. Mas tem um cocôzão aqui! Que isso? Ai, meu Deus, coisa murcha!